. 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 Glória a Deus. Ele está agora. Ele está agora. Rapaz, Senhor, amarelo. Quem está feliz com Deus? Isso aí é que eu estou na honra da glória, né? Eu creio no Espírito Santo, no Pai e no Filho de 20 anos, para que seja gente. Não importa a quantidade, importa a unção que está nesta casa. E hoje vocês vão receber vitória nas suas vidas, porque vocês entendem ao Senhor. Não é a conta que está só a gente, porque algo diferente vai acontecer. Algo lá do céu vai ser entregue nas nossas vidas. Glória a Deus. Vamos oferecer a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite, dizendo assim, glória ao Pai, Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso passou, e nada nos faltará. Bate palma no que Ele merece. Ele é o que você quer, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos ver? Eu sabia que você me trouxe a sua espada, a vez faz salvos. Salvos, capítulo 27, só no versículo 14. Glória a Deus. É igual o nosso pastor falou, a gente tem que andar pela fé, porque a fé é aquelas coisas que, aos nossos olhos, é impossível. Mas como você tem fé, é possível, não é pastor? É possível se realizar, é possível você conseguir, porque você teve fé, você não desistiu a nenhuma. Eu posso dar um exemplo, igual o Caleb. Caleb, ele teve fé na profecia que Moisés entregou para ele. Ele esperou 40 anos, ele estava com 85 anos, quando a provérbida se cumpriu. Quando ele recebeu, ele estava com 45 anos, mas ele estava forte, ele estava crendo que isso ia acontecer, e não em um momento murmurou. Glória a Deus, a senhora tem que ser igual o Caleb. Acredite. Acredite. Vai valer a pena. Todos acharam a palavra? E assim, diz a palavra do Senhor, na sua noite. Esperai no Senhor. Amiga-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Amada Igreja, a palavra de Deus está sendo bem clara aqui. Vamos esperar somente no Senhor. Aqui nos Salmos 27, versículo 14, está esperando esperar o Senhor. Mas vamos um pouquinho lá para frente, se a gente ver, lá nos Salmos 40, também vá, esperar a paciência no Senhor. Vamos ter paciência de esperar no Senhor, porque dele vai vir a vitória para nós. não está difícil não, porque ele está andando para o nosso lado. A gente tem força para vir buscar o Senhor, a gente tem força para levantar, tem força para fazer as coisas. Não diz a liga não. Está difícil? A glória a Deus. Como você espera no Senhor, a vitória é grande. Você não está esperando no qualquer um. Você está esperando no rei dos reis. você está esperando no nosso Deus. Igual ele fez na vida de Paulo, Silas, Josué, Mateus, Caleb. Está fazendo a nossa. A gente é filho dele, cara. Vamos esperar para valer a pena. Mas na frente, a palavra fala, alíquete aí, Vamos nos animar. Vamos passar no vale dando glória, igual o João passou. Ele passou animado. Até só a palavra, o Correio falou, a modição é esse Deus que mora. Mas ele passou animado. Ele sabia que o Deus que ele estava se vindo é o Deus presente, onipotente, que levou do céu e da terra. Aníquete. Vai valer a pena. E ele for for a ver será o teu coração. Amada igreja, não sei como o seu coração está, mas a palavra do Senhor que está escrito aqui, que é a revelação. O Senhor vai te fortalecer. Glória a Deus. Ele vai te fortalecer o seu coração. Glória a Deus. Se ele está triste. Se ele está fraco, se ele está sem esperança, o Senhor fortalecerá, irmão. Porque ele é Deus verdadeiro. Ele é Deus fiel. E é ele que nós estamos se vindo, buscando, nesta noite. E não é a dor. Eu creio que nós vamos tocar a última cometa quando nós vamos estar lá. Quando nós vamos estar lá na glória, nós vamos receber a coroa da vida eterna. Vai valer a pena. E mais para quem fala, espera, pois, no Senhor. Olha para você ver a palavra do Senhor, amado irmão. Começa, espera, no Senhor. E demira, espera, pois, no Senhor. Vamos esperar a ele, vai para a ele. Não espera a ele, não espera o homem, porque o homem não é nada. Espera o Senhor, a joelha legal, no seu quarto, no oculto lá, porque você não vê, mas você pode sentir a presença do Espírito Santo. Senhor, eu espero somente de ti. Estou esperando. Esperar o Senhor, amado de Deus. Glória a Deus. Essa é a minha palavra, que o Senhor colocou no meu coração, para falar para vocês, nesta noite. Glória a Deus. Olha, a lei, vamos ver como está o seu coração. Mais aqui, quando você espera nele, ele leva as forças. Quando você espera nele, ele te arimba, e você levanta, e olha para a frente, olha para o lado, e vai para a sua vitória. Glória a Deus. Gostaria de louvar alguém? Carvalho de Deus. Nem o louco é nele, não. Deixa o passo no teu lá. Ele está melhor, Deus é Deus, hein? Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus maravilhoso. Espírito Santo, da verdade, pra gestor os gloriosos. Glória a Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Sobre ti, ele e mais ninguém. Adeus. Seja o loutor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Vai se não der, Continua sendo Deus. Eu não adoro, Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, sim, o amém. Sobre ti, ele e mais ninguém. Adeus. Seja o loutor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, A porta vai abrir, Vai se fechar, Continua sendo Deus. Se fechar e continuar sendo Deus. Ele é Deus. Se curar, Deus vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. Eu não adoro, Pelo que Ele faz. Eu adoro, Pelo que Ele é. Ajo que vou ter, Sempre sei a Deus. Eu não adoro, Pelo que Ele faz. Eu adoro, Pelo que Ele é. Ajo que vou ter, Sempre sei a Deus. Sempre sei a Deus. Ajo que houver, Não tem batalha, Não tem luta, Que é maior do que o nosso Deus. Assim como Ele fez com Jó. Ele dá e Ele tira, Ele pode estar vazando por você. Então, levanta a cabeça e agradece. Se está difícil, Agradece. Porque Ele vai te dar vitória, E Ele está me somado. E a senhora, Aneça essa rica oportunidade. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Seja qual é a circunstância Que nós tivermos, Passando, Ele é Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ainda que haja cura, E ainda que não aconteça, Mas Ele continua sendo Deus. Ainda que haja prosperidade, Ou até mesmo que não haja, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia, Porque Ele estará conosco, Em todos os momentos da nossa vida. Um momento de alegria, De bonança, De dor, De aflição. Glória a Deus. Ele sempre estará conosco. Glória a Deus. Quando você nos fala, Ele diz assim, Eis que estou convosco, Todos os dias, Até a consumação do céu. Abram, E aí